A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Neste momento vou trazer uma palavra para o teu coração, que está no livro de Mateus 18, verso 3, diz assim E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto aquele que se tornar humilde com esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receberem em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Então aqui Jesus está nos comparando com uma criança. Por que Jesus está nos comparando com uma criança? Você já percebeu que a criança, ela não guarda raiva, ela não guarda louco, ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento. Se eles brincam quando são criança, eles já logo perdoam, no mesmo momento já estão brincando. É assim que Jesus quer que nós seja. Para nós poder entrar no reino dos céus, nós temos que ser igual a criança. Perdoar. Ah, tem muitas pessoas que falam assim, ah, vive perdoando, vive fazendo coisa errada, vive perdoando, porque é sem vergonha. Não é não. Isso se chama humildade. Jesus Cristo falou. Aquele que se tornar humilde, que conhecer os nossos erros, saber que nós erramos. Como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então Jesus quis nos comparar e nos comparou como criança, para nós nos tornar humildes e não guardar rancor no nosso coração. Talvez você guarde a mágoa de alguém, talvez você guarde a raiva de alguém, rancor, tristeza, decepção. Não faça isso. Quando você for orar, perdoe. Você não é obrigada a conviver com a pessoa que você perdoou, mas você é obrigada a perdoar. Porque nós, como cristãos, servos de Deus, nós temos que perdoar. Nós não podemos guardar rancor no nosso coração. Nós temos que ser como a criança. Quando você dobrar o teu joelho e falar, Jesus, eu perdoo o fulano. Jesus, eu perdoo aquela pessoa, para que a tua vida vá bem. Nós não perdoamos porque nós somos bons. Nós perdoamos porque nós somos inteligentes. Eu não quero que a minha vida vá mal por falta de perdoar alguém. Por mais que a pessoa me feriu, por mais que a pessoa me deixou triste, arrasada e me deixa ainda triste. As atitudes da pessoa. Satanás usa as pessoas para nos derrubar. Satanás usa a boca das pessoas para nos destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não está brincando desse diabo. Ele não brinca de destruir a tua vida. É por isso que tem crente que tem que parar de brincar. Por isso que tem crente que tem que levar as coisas mais a sério. Porque o diabo não está brincando desse diabo. Ele está interrubando muitas pessoas. E a palavra do Senhor nos ensina que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Qualquer um de nós está no sujeito a cair. Por isso que nós temos que vigiar o tempo todo. Vigiai e orai. Para que não caísse em tentação. Vamos ser como a criança. Perdoe. Perdoe essa pessoa que te fez mal. Essa pessoa que fala mal de você pelas costas. E pode ter certeza que essa pessoa que fala mal de você, fala mal de mim. É porque nós já ajudamos. Essa pessoa já foi servida por nós. Aí o diabo, como ele não aceita, ele usa a boca da pessoa para falar mal de nós. Para virar a cara para nós. Sabe por que o diabo faz isso? Para nós não ajudar as pessoas. Porque daí você ajuda uma pessoa, para e pensa. Ou você ajuda uma pessoa. Aí a pessoa se levanta contra você. Aí já no teu pensamento fraco, você já pensa assim. Ah, não vou mais ajudar. Quanto mais eu ajudo, mais se levantam contra mim. É claro que o diabo vai tentar te parar. Você está fazendo o bem para as pessoas. Você está fazendo o bem. Tem muitas pessoas que se desescreveram desse canal aqui. Por raiva, por rancor. Sabe por quê? Porque eu já ajudei essa pessoa. É muitos ingratos. É muita ingratidão. Mas eu não espero a recompensa do ser humano. Eu espero a recompensa de Deus. É Ele que me abençoa. Tudo que eu faço de bom, volta para mim. Jesus disse, deixai a paz com aquela pessoa. Mas se a pessoa não quiser a paz, a paz volta para você. Volta tudo para você, o que se fizer de bom. Perdoe. Perdoe. Por mais que você não aceita as atitudes da pessoa. Perdoe de todo o teu coração. Quando você for orar, fala. Jesus, eu perdoe. Eu vou orar pela tua vida. Verso 18 diz assim. E em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. Deixa eu te falar algo aqui. Nós vamos orar agora uma oração de concordância. Eu vou orar aqui e você vai concordar aí. A palavra nos disse que Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Nós estamos em concordância aqui. Meu Deus e meu Pai. Querido Deus e Eterno Pai. Neste momento, Senhor, nós entramos em concordância, Pai, com esta pessoa que está me assistindo. Meu Deus e meu Pai. Que o Senhor venha abençoar nossa vida, Pai. Que o Senhor venha tirar toda a tristeza, todo o rancor, Pai. Toda a dor, Pai, que esta pessoa tem no coração, Pai, de falta de perdão. Todo o rancor, Pai. Que todos aqueles que se levantaram, Pai, contra a vida desta pessoa que venha cair por terra, em nome de Jesus. Deus, Deus Todo-Poderoso, venha desfazer toda a obra do mal. Todos aqueles que têm se levantado, Deus, contra esta obra, contra este ministério. Contra esta vida, Pai, que está me acompanhando agora, Senhor. Pai, nós estamos em concordância agora. É no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Venha repreender, Senhor, toda a ação do diabo contra as nossas vidas. Meu Deus, Satanás tem se levantado, Pai, mas para cair por terra. Porque o Senhor é poderoso para quebrar. Pai, nós estamos em oração, Pai, em consagração neste momento. Para pedir que o Senhor venha nos revestir com o Teu sangue. Venha nos cobrir, Pai, com o Teu manto sagrado. Venha derramar, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, a Tua bondade, Pai, sobre as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai. Nós concordamos agora, Deus, com esta pessoa. Que a bênção do Senhor está sobre nós. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério. Papazinho querido, ajuda esta pessoa a perdoar. Fala o nome da pessoa que você precisa perdoar. Fala, eu perdoo esta pessoa. Fala o nome dela. Fala, Deus, eu perdoo, Pai. Eu não quero conviver com ela, Pai. Eu não preciso conviver, mas eu perdoo, Deus. O Senhor é bom. Eu perdoo a nossa inteligência. Eu quero que a minha vida ababeja. Eu quero ser abençoada. Eu quero ser agraciada pelas bênçãos do Senhor. Meu Deus, se essa pessoa tiver oportunidade, Pai, e quiser pedir, Papai do Céu, o perdão para a pessoa mesma. Ela pode fazer isso. Paisinho, toca agora, tira toda a dor, todo o ressentimento, Deus. Essa falta de perdão, Deus, que está corroendo os ossos, ó Deus, desta pessoa. Essa falta de perdoar, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, quantas pessoas neste momento, Pai, que não conseguem liberar a palavra perdão. Libere neste momento. Libere a palavra perdão para que você seja abençoada. Para que a tua vida abadie. A partir de hoje, nós estamos em concordância. Todo aquele que me fizer o mal, eu vou perdoar. Porque Jesus está na minha vida. Porque Jesus está na minha casa. Meu Deus e meu Pai, ajuda esta pessoa, Papai. Eu não sei o que ela precisa, Pai. Eu não sei o que ela necessita. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o deitar e o levantar dela. O Senhor conhece anoitecer e o amanhecer, Pai. O Senhor sabe o que ela precisa e o que ela necessita. Entra agora, Deus, com a tua provisão. Entra agora, Deus, com a tua provisão. Se for uma porta aberta, Deus, que essa visão precisa. Abre as portas agora. Se for uma causa da provisão, Deus, entra agora. Porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que tudo pode. Ensina-nos, Senhor, a ser como criança, Pai. Para não guardar mágoa, nem loucura e tristeza. Ensina-nos, Senhor, a criança ter um coração no mundo, Pai. Dá-nos, Senhor, o coração. Dá-nos, Senhor, a ser como criança, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos ouvidos, Pai. Abre a nossa mente, Deus. Tira, Pai, as escamas dos nossos olhos, Pai. Tira as escamas dos olhos desta pessoa que está me acompanhando. Que precisa, Deus, de perdão. Que precisa perdoar. Que precisa ser curado, ser tocado, ser liberto pelo sangue de Jesus. Paisinho do céu, nós queremos entrar, Senhor, no reino dos céus. Nós queremos ir morar no céu, Senhor, no Seu lado, Pai. Dá-nos santidade, Pai. Para vivermos, ó Deus, diante da Tua presença. E que todo o mal venha a ser quebrado, em nome de Jesus. Contra a Tua vida, contra a Tua casa, contra a Tua família. Porque Deus é poderoso. Deus tem poder para desfazer todas as obras do diabo. Deus tem poder para quebrar toda a maldição. Deus tem poder para quebrar o mal que está corroendo o Teu coração, o Teu peito, por falta de perdão. Meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento por esta pessoa. Eu luto, Deus, por esta pessoa. Eu me consagro, Deus, por esta pessoa. Ah, papazinho do céu. Entra agora, Deus, com a Tua providência. Vai tocando, Jesus, na mente desta pessoa. Toca no crânio, Deus, na massa cefálica. Refaz, Deus, os neurônios. Toca nos ossos, no sangue, nas veias, meu Deus. Restaura, Deus, a vida desta pessoa. Restitui, papai, tudo que foi quebrado, tudo que foi perdido, Deus, que o Senhor venha devolver. Tudo em dobro, Pai, para esta pessoa. A falta de perdão, Deus, que estava na vida desta pessoa, foi quebrada agora. Em nome de Jesus, eu profetizo a alegria no Teu coração. Deus está tirando toda a dor, toda a mágoa, todo o ressentimento que tinha ficado dentro de você. Esta ferida que estava te corroendo agora, Deus fechou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu determino um novo tempo. Eu determino uma nova vida. Eu determino um coração novo, renovado, pelo poder de Deus. Porque Deus, se és preciso, arranca o coração de pedra. E coloca um coração novo, um coração renovado. Um coração transformado na vida daquele que foi humilde e perdoou, papai. Eu entregue esta vida agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba as bênçãos do Senhor sobre o Teu lar. Sobre a Tua casa, sobre a Tua vida. Compartilhe este vídeo, se Deus falou com você. Se alguém precisa desse perdão. Alguém precisa ser perdoado. Alguém precisa perdoar. Compartilhe este vídeo. Me ajude a pregar o Evangelho. Me ajude a levar a Palavra de Deus através do canal aqui do YouTube. Me ajude a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Compartilhe este vídeo. Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a graça do nosso Senhor e Consolador Jesus Cristo estão com todos. Que digam comigo. Amém.